Tem interesse pelo estudo da língua e cultura japonesa? Você pode passar 10 meses em Nagasaki, no Japão, através do intercâmbio oferecido pela assessoria para assuntos internacionais da Unimap. Inscreva-se no período de 10 a 28 de junho. O nome da universidade é Nagasaki Wesleyan College. Essa parceria existe já há mais de 10 anos. É uma parceria de muito sucesso. Nós já enviamos para lá mais de 20 alunos e recebemos alguns alunos de lá também. Atualmente, nós temos dois alunos que estão lá. E agora nós estamos abrindo o edital para dois novos alunos passarem lá o ano letivo de 2014. Todos os alunos de graduação podem participar. As exigências é que o aluno tenha estudado dois anos na Unimap para ir para o intercâmbio. Isso quer dizer que isso elimina os alunos dos cursos de dois anos. São para alunos que estão nos cursos de quatro anos. E as exigências é que o aluno seja fluente em inglês, porque o curso lá é um curso de estudo de língua japonesa e cultura japonesa, mas é dado totalmente em inglês. E o aluno também já tem que ter uma experiência com a língua japonesa. Ele precisa ter pelo menos um básico de japonês para poder ir. Esse tempo que o aluno passa lá no Japão, ele desenvolve o que nós chamamos de habilidades multiculturales. Ele aprende a conviver com pessoas de cultura diferente. E quando falamos de Japão, nós estamos falando de uma cultura muito diferente da nossa. E esse aluno que passa esse um ano lá, ele desenvolve o idioma japonês, desenvolve o inglês dele mais ainda. E quando ele volta, ele volta com um currículo diferenciado. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap.